Brasil 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 Amém. 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 Meu nome é Hanna. É o primeiro dia em Búzios, em Brasília. E eu estou com passion food aqui. Sim. Hanna, como é agora? Estou com 11 anos. Onde você foi em Brasília? Buenos Aires. Não, Rio. Rio, Rio de Janeiro. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Where are we? Búzios. Búzios. Look at this beautiful view. Who is your favorite dancer? Liza. And Pulse. Pulse. Twerk. 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 Tratbat em Brasília. Estar. Twerk. 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 Uh, do you like being obnoxious? Yes. What's your hobby? Dance. And other stuff. What other stuff? Eating? Sure bet. She ate her sorbet today. What's your favorite dance out of all of them? Hip-hop and jazz. Hi everybody. Oh, there's Poppins. Oh, you should do that. Hi. Oh. Look, this is the wedding video. She's a sister. Go, Westphil. One, two, three. Stupid. What do you think about your sister? She is a doll. She's a doll. Hannah, what do you think of your sister? She's so nice. She's like my mother. Okay, can you tell us your final words? I hope to see you guys all at my wedding. Yeah. Okay. Goodbye. Bye. Bye. Me quema e me envenena Tu piel e tus caderas Oh, que travesura Jugar con tu locura Si pierdo la cordura Por amor Ai, que tortura Provoi tu picadura Me quema e me envenena Tu piel e tus caderas Oh, que travesura Jugar con tu locura Si pierdo la cordura Por amor